Olá, sou o Wagner Silva, editor de vídeos do canal Esplodindo a Vaca e hoje vamos para a segunda parte de sugestões de filmes antigos a gente montou mais uma seleção de filmes antigos dos anos 80 e 90 então, vamos lá! Em décimo lugar, ninguém segura esse bebê Em Chicago, um bebê tem todo o amor do mundo e tudo que o dinheiro pode comprar mas três malandros se passam por fotógrafos e acabam sequestrando a criança no entanto, o bebê foge de forma fantástica e percorre o centro de Chicago visitando os lugares que viu no seu livro e envolvendo os pilantras em diversas confusões Em nono lugar, meu primeiro amor É uma história de uma garota solitária, obcecada pela morte Seu melhor amigo se torna sua primeira paixão que é um menino com alergia de tudo Eles curtem suas aventuras de verão juntos que vai do primeiro beijo ao último adeus Uma linda e triste história de amor Oitavo lugar, Mestres do Universo Mestres do Universo, nada mais é que o filme do He-Man O filme conta a história de dois adolescentes que conhecem o poderoso e guerreiro He-Man que chega à Terra do Planeta Eterna e que está em missão para salvar o universo de seu inimigo, o esqueleto Sétimo lugar, Willow na Terra da Magia Willow é um anão e aprendiz de mágico Nessa aventura ele terá que enfrentar feiticeiros e monstros para salvar um bebê que de acordo com uma profecia esse bebê se tornaria uma princesa causando a derrota de uma terrível rainha Sexto lugar, Abracadabra Um adolescente chamado Max explora uma casa abandonada com sua irmã e uma amiga e acidentalmente liberta um grupo de bruxas más que morava na casa Agora, com a ajuda de um gato mágico as crianças devem roubar o livro de magia das bruxas para impedi-las de se tornarem imortais Em quinto lugar ET, minha casa telefone ET, o extraterrestre Um garoto faz amizade com um pequeno alienígena inofensivo que está bem longe do seu planeta Ele decide manter a adorável criatura em segredo e em casa após apresentá-la aos irmãos Agora, eles precisam protegê-lo e evitar que ele seja capturado e transformado em cobaia pelo serviço secreto americano Quarto lugar Ghost, do outro lado da vida Um banqueiro apaixonado por sua namorada acaba morrendo em um assalto No entanto, seu espírito não vai para o outro plano e decide ajudar sua amada para evitar que ela seja morta pela mesma pessoa que havia tirado sua vida Uma brilhante história de amor que não poderia ficar de fora da nossa lista Terceiro lugar Eduard, mãos de tesoura Uma vendedora acidentalmente descobre Eduard um jovem que mora sozinho em um castelo no topo de uma montanha Ele foi criado por um inventor que morreu antes de fazer as mãos para ele que possui apenas tesouras no lugar de suas mãos Isto o impede de poder se aproximar dos humanos a não ser para criar revolucionários cortes de cabelos Eduard é vítima de sua inocência Ele é amado por uns e perseguido e usado por outros E em segundo lugar A história sem fim Um garoto encontra em uma livraria um livro chamado A História Sem Fim A leitura o transporta para o mundo de fantasia um lugar que espera desesperadamente a chegada de um herói um lugar onde a escuridão destrói tudo Fantasia aguarda pela salvação que virá de um humano exatamente igual a ele E para finalizar a nossa lista de hoje vamos para o primeiro lugar Velocidade Máxima Um piscopata que está ameaçando Los Angeles com explosivos instala bombas em um ônibus Agora Jack precisa evacuar os passageiros sem reduzir a velocidade do veículo para menos de 80 km por hora Caso contrário o ônibus pode explodir Velocidade Máxima é um filme com muita adrenalina e tensão do começo ao fim Bom, e essa foi aí a nossa seleção de filmes antigos de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você já assistiu algum desses filmes alguma vez na vida deixa um comentário aí pra gente ou se você não assistiu comenta aí qual o filme que você mais gostou Então, forte abraço a todos e até o próximo vídeo Valeu! J. Produções Não importa a hora não O sininho ativado é a melhor opção é a melhor opção Obrigado.